Olá meus amigos, um grande abraço a todos. A FIMI acabou de fazer melhorias no FIMI X8 SE 2020. E além dessas melhorias, tem um novo serviço de pós-venda. Se liga na coluna que a gente vai falar tudo sobre essas novidades. Salve, salve! Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Obrigado por você que já é inscrito aqui no nosso canal, acompanha nossos vídeos. Muito obrigado por essa parceria. Para você que está chegando agora, você que está interessado em um novo equipamento, um novo drone. Você que está interessado para conhecer mais sobre esse equipamento aqui, aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo. Eu peço a sua gentileza, por favor, se inscreva aqui na Coluna Drone. Eu não tenho dias específicos para lançar vídeo, mas eu sempre lanço durante a semana. Então é por isso que é muito legal você se inscrever aqui na Coluna. Você está no computador? Aqui, clica aqui embaixo, nesse botãozinho de inscrever aqui embaixo. E se inscreva. Não custa nada, é rapidinho. Clique só. E para você que está no celular, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho de inscrever-se. Vai ser muito... Vai ser uma honra ter você junto com a gente aqui na Coluna. Moçada, é o seguinte. Eu recebi aqui por parte do... Vamos dizer assim, como se fosse um gerente de vendas que intermedia a Coluna Drone junto à nossa parceira Banggood lá na China, eu recebi um e-mail, na verdade foi um WhatsApp, que ele mandou falando sobre algumas melhorias que a FIMI tinha feito aqui no drone dela, que é o carro-chefe da marca, né? Que é o FIMI X8 SE. São updates, né? Mudanças aí que são... Que vai melhorar a sua experiência de voo e também melhorar para você que usa esse drone aqui, não apenas como hobby, tirando foto assim esporádico no final de semana, não. Para você que de repente você usa seu drone para serviços profissionais, não é? Inclusive é uma satisfação, uma alegria a gente ver que está cada vez mais popular o uso desses equipamentos aqui. Esses dias mesmo eu passando aqui na rua, uma das ruas aqui embaixo, eu vi num casamento, lugar bacana, lugar chique, tinha um X8 voando, fazendo a captura das imagens do pessoal lá de... Dos fotógrafos, né? O pessoal que cuida das imagens, né? Também lá no bairro do Carrão eu vi um X8 fazendo imagens de uma construção, né? De um prédio. Poxa, que bacana ver que esse hobby está se popularizando, que pode ser um hobby para uns, mas para outros pode ser uma ferramenta de trabalho. Pensando nisso, pessoal, a Xiaomi, que é a fabricante aqui desse produto, né? A FIM é como se fosse uma subsidiária de drones da Xiaomi, tá? Esse drone aqui é um drone fabricado pela Xiaomi, tá? Pela sua subsidiária, a FIM. E lançada em 2018, o X8, ele foi realmente um sucesso de vendas e para poder incrementar esse sucesso de vendas, ouvindo aí algumas recomendações do pessoal que usa esse drone, a Xiaomi produziu algumas mudanças que são bastante interessantes para vocês aí, que precisa de mais detalhes, maior qualidade de imagens, né? Que hoje eu estou trazendo aqui para vocês. Falando um pouquinho sobre as mudanças em relação, por exemplo, ao corpo do drone, isso nada mudou. Continua as mesmas dimensões, continua... Infelizmente, vai continuar aí com a questão do gimbal relativamente baixo, bastante baixo, na verdade, em relação ao solo, né? Principalmente quando ele está aberto, igual está aqui, né? Isso não mudou, tá? Nem em relação aqui ao controle remoto, né? Aquele... Esse espaço, esse tamanho aqui é muito bom, que dá para você colocar um iPad mini aqui, por exemplo, você tem uma visualização melhor. Então, em relação ao drone, nada mudou. Mudou o quê? Por exemplo, no caso desse novo drone que está sendo lançado agora, está em pré-order e o link dele está aqui na descrição, tá certo, pessoal? O link atualizado, esse link que está aqui embaixo é o link oficial, tá? Aqui da coluna drone, você usando esse link aqui, você está clicando em um link oficial, tá? Tudo direitinho. Quais são as benefitorias que ocorreram aqui nesse equipamento? Em primeiro lugar, ele ficou mais leve, não é? Antigamente, o Fibre X8, a versão 2018, melhor dizendo, pesava 790 gramas. Agora, ele está pesando 765 gramas. Aí, uma diferença aí de 25 gramas, né? Ou seja, eles mudaram alguns materiais, não é? Mantendo a qualidade, mesmo assim, claro. E aí, conseguiram uma redução de peso. Essa redução de peso possibilitou, usando a mesma bateria, você ter um fly time, né? Ou seja, um tempo de voo aumentado. Antigamente, nessa versão aqui, essa versão aqui é a 2018, tá, pessoal? Não é a versão 2020, é a 2018, é o meu drone, é o drone que eu uso quase que diariamente, tá certo? Esse drone aqui, por exemplo, que inclusive está meio sujinho, ele aqui foi um dos, se não me falha a memória, foi um dos cinco primeiros drones que, Fibre X8, que chegou ao Brasil, é esse aqui, tá certo? Então, esse aqui foi o de lançamento. Esse aqui, por exemplo, ele tem um tempo de voo de 33 minutos. Claro que, 33 minutos, pessoal, é o tempo que a gente diz, entre aspas, tempo para cair. Dá em torno aí de 28, 29, 30 minutos de fly time útil, tá bom? Agora, ele está, na versão 2020, ele está tendo um tempo de voo incrementado de 35 minutos. Ou seja, são esses minutinhos a mais que permite aí você ter um pouco mais de segurança para você dar tiros mais longos, tá? Falando em tiros mais longos, né, distância maior, o Fibre X8 2020, ele agora chega a oito quilômetros de distância, tá? Isso, óbvio, é em campo aberto, em região, campo aberto a gente diz assim, por exemplo, fora da cidade, não é? Você consegue chegar em torno de oito quilômetros com esse novo drone. Foi feito alguns incrementos, né, em relação à potência de transmissão, inclusive um sistema novo de segunda geração, que é o TDMA de segunda geração, permite aí uma distância maior, né, para o que você pode chegar. Isso significa que dentro da cidade, né, você tem uma distância de voo aí, aproximadamente em torno aí de 2 a 3 quilômetros, tá? Por que que eu digo em torno de e não falo um valor exato? Porque quem tem um drone como esse aqui, ou então semelhantes, né, dessa classe que a gente aqui na Colônia chama de Premium, sabe que um drone que está dizendo lá no manual que ele chega a cinco quilômetros, a sete quilômetros, a nove quilômetros, ele não chega a tudo isso, tá bom? Porque você tem toda a questão de interferência, ainda mais dentro da cidade, poluição eletromagnética que acaba diminuindo essa distância, tá certo, pessoal? Então quando fala um drone, quando você vê lá, qualquer drone, tá? Você vê lá que ele chega até, por exemplo, sete quilômetros, significa que dentro da cidade ele vai voar menos, tá? Por causa dessas interferências eletromagnéticas, tá? Então essa versão 2020 chega até oito quilômetros, diferentemente que essa minha aqui chega a cinco quilômetros. Agora ele vem equipado com três sistemas de geolocalização, né, que é o GPS americano, o GLONASS ou GLONASS russo, e o BEIDOU, que é o sistema de GPS, sistema de geoposicionamento chinês. Aí você pode estar falando assim, ah, mas isso não vai influenciar porque pra mim o BEIDOU é mais voltado pra China, não sei o quê. Mas como esse sistema está crescendo, né, tá cada vez, tá competindo com o GPS americano, isso se traduz em maior, uma precisão muito maior no uso do seu GPS e uma localização do drone, mesmo ele estacionado, mesmo ele parado, você vai conseguir uma localização muito mais rápida. Isso é muito bacana. Falando então um pouquinho agora sobre as características da câmera ou da captura de imagens, tá? Eu não sou fotógrafo, você que é fotógrafo, você que mexe com filmar, essas coisas, você vai saber muito melhor do que eu, né, vai ter um conhecimento muito melhor, você vai entender melhor essas partes aqui. que a gente precisa falar o quê? Que agora o field of view, né, aqui da câmera aumentou de 78 para 80 graus. Então você tem uma angular um pouco maior, que melhora aí a sua captação, o seu enquadramento e tudo mais. A distância focal agora é de 3,54 milímetros contra 4,73 dessa versão aqui que eu estou usando. O sensor dele também aumentou, tá? Ele, o sensor anterior, esse sensor aqui dessa, dessa aqui é o 1 barra 2,3 polegadas CMOS, tá? E agora é 1 barra 2,6 CMOS. Traduzindo isso, quanto maior o sensor, mais luz a câmera vai captar e melhor vai ser essas imagens, tá? Agora ele está fazendo o uso de um novo codec, né, o HEVC, né, que é um codec, né, que é o codec H.265, tá? Para quem usa o YouTube, a gente usa o codec H.264, né, quando a gente renderiza as imagens. E esse aqui tem uma versão melhor, né, que é o H.265. Esse codec permite você ter uma quantidade de imagens, você consegue ter uma determinada quantidade de imagens em um comprimido em muito menos espaço, tá certo? Sem uma perda tão grande de qualidade. Quanto mais você comprime as suas imagens, né, o seu arquivo, você vai perdendo qualidade desse arquivo. Então esse codec ajuda, melhora isso aí. Outra coisa também interessante é que ele também agora está disponibilizando o formato de vídeo em HDR, né, que é o High Dynamic Range. Esse HDR permite uma melhor, o contraste e brilho melhorados. As imagens ficam muito mais fiéis, fidedignas, muito melhor, inclusive, para você fazer as suas edições, tá bom? O alcance dinâmico dele é melhorado. Isso é um ponto muito positivo. O máximo bitrate dele continua a mesma coisa, tá, tanto dessa versão quanto a versão 2020, que é de 100 megabytes por segundo, tá bom? Agora ele oferece as imagens que a câmera faz agora, em 2020. A versão 2020 é em 4K UHD, tá? Você que tem uma televisão UHD ou então uma câmera ultra high UHD, né, você sabe que a qualidade é muito melhor, tá? E essa versão 2020 conta com isso, tá? E as demais padrões também estão presentes, tá? Então é 4K UHD, 2.7K, 1080p e 720p, tá? Na versão em 720p você tem aí um bitrate muito maior, né, que permite aí você fazer, por exemplo, slow motions com melhor qualidade. Isso é um ponto muito bacana também. Pra arquivar todos esses dados, né, quando você faz vídeos em 4K UHD, você precisa de muito mais espaço pra você guardar, arquivar o seu, o seu, no caso aqui, o seu, as suas imagens, né, no seu cartão de memória. Aqui, nesse caso aqui do FIM X8, é desse ladinho aqui, ó, tá? Aqui, ó, é esse espaço aqui que é onde você coloca o seu cartão de memória. No caso do FIM X8, essa versão aqui, essa primeira versão, o pessoal às vezes reclamava que o cartão de memória, a capacidade máxima de 64GB era muito pouco pra você, você tinha que ficar deletando arquivos. Agora, a versão 2020, você pode usar cartão de memória de, no mínimo, 8GB, e no máximo 256GB. Ou seja, é muito espaço pra você poder deixar arquivo dentro do seu drone aí, durante, no seu cartão de memória, durante um bom tempo aí, sem ficar se preocupando, e ficar deletando imagem. Pra quem faz aí, cobre casamento, essas coisas, isso é uma mão na roda, quando você tem um espaço maior pra você usar do seu drone, tá certo? Pra você poder fazer as suas imagens e recuperar essas imagens depois de um certo tempo. Tá certo? Lembrando que, pra você ter, você poder ter, gravar imagens em 4K, você precisa de um cartão, no mínimo, um cartão microSD U3, tá, pessoal? Aí você pode falar, pô, Mikael, mas e se eu quiser, se eu não tiver um cartão U3, por exemplo, será que eu não vou poder gravar nada? Você pode gravar, você pode usar o seu drone sem problema. Você só não vai conseguir gravar em 4K, Full HD 4K, tá? Você vai poder usar o seu drone, poder fazer suas imagens, mas numa qualidade inferior, tá certo? Até um tempo atrás, eu tava fazendo exatamente isso. As minhas imagens, eu não gravava em 4K. Eu gravava em 1080p, que já é excelente, tá bom? Esse gimbal aqui, pessoal, é muito bacana, tá bom? É... Permite uma estabilização de imagens. Inclusive, eu achei muito legal também, porque a qualidade das imagens dele noturnas, não é? São ricas, não é? São imagens muito bacanas, porque a gente sabe, imagem noturna pra câmera normal já é um grande desafio. Imagina pra um objeto que tá voando, né? Com vento e tudo mais, certo? Eu também lembro você, tá? Que a coluna drone tem inúmeros vídeos falando sobre esse drone aqui, tá ok? Sobre o FIMI-X8. Então, tem uma vasta quantidade de vídeos aqui que a gente mostra a qualidade da câmera, tanto em 4K, quanto 1080p, quanto imagens noturnas, tá? Então, confere aqui, aqui no nosso canal, tem vários vídeos aqui que você vai gostar de poder conferir a qualidade do gimbal aqui do FIMI-X8 SE. Além de tudo isso, pessoal, a FIMI agora tem um serviço de pós-venda chamada de FIMI-Premium Care, tá bom? nessa data de hoje que eu estou gravando, que é da madrugada de terça pra quarta-feira, ela está apenas disponível para a Warehouse, ou seja, pra o galpão, né? Como a gente diz, o galpão da Espanha. Vocês vão entender o que é isso, tá? Mas vai ser aberto aí pra praticamente todos os galpões, inclusive, até antes desse problema que nós estamos ocorrendo, enfrentando agora com esse negócio aí de pandemia. A FIMI, a Xiaomi, que é a dona da FIMI, ela estava com a intenção de abrir um galpão, uma Warehouse aqui na América do Sul. E qual é o país que estão com a ideia de abrir? Aqui no Brasil, né? Isso vai ser excelente pra todos nós, né? Por enquanto, está sendo no Warehouse lá da Espanha, tá certo? Esse novo sistema de pós-venda é chamado de FIMI Premium Care. O que que é isso? Você vai ter uma, vamos dizer assim, uma extensão da sua garantia. Essa garantia cobre o que? Cobre colisão, não é? Você colidir com o seu drone, né? Quedas do seu drone, né? Caso você cair com o seu drone, caso que você bata com o seu drone, você pode enviar o seu drone até a Warehouse lá, né? Por enquanto, eu lembro, mais uma vez, lá na Warehouse da Espanha, você vai enviar o seu drone pra lá e no prazo de um ano você consegue, eles fazem a troca aí do seu, a substituição aqui das peças, não é? da Shell do seu drone, tá certo? Então, vai funcionar mais ou menos assim, ó. Deixei o drone cair, tá? Por exemplo, deixei com o drone cair, ou então o drone bateu e danificou. Se eu optei pelo FIM, o FIM Premium Care, eu vou pegar esse drone, eu vou enviar para o, por enquanto, para o armazém da Espanha, tá? Os custos pra enviar vão ser arcados por mim, tá bom? Mas, na hora de receber o drone de volta, a FIM que vai arcar com os custos de envio do drone, tá certo? Então, você só paga a entrega do drone e a FIM, a devolução do drone pra você, tá certo? Então, eu peguei o drone, enviei lá pra FIM. A FIM vai analisar lá na Wariahouse na Espanha, vai analisar o drone, viu? E aí, os engenheiros vão ver lá, tal, dar uma olhada e aí, eles vão enviar pra você um link, né, via e-mail, né, você tem um e-mail de suporte, tudo bonitinho, e aí, a FIM vai enviar pra você o link via, pra você efetuar o pagamento via Paypal, tá bom? Você pagou esses 40 dólares pra FIM, a FIM te envia pra você aqui no Brasil, envia um outro corpo de drone pra você, tá? Esse corpo de, pode ser ou o corpo de drone, ou então, que aí ele fala lá no e-mail que fala que é o corpo de drone, ou então, o seu drone arrumado, né, consertado, tá certo? Então, dependendo do tipo de avaria que ocorreu, eles vão avaliar, é como se fosse dado um PT no carro, tá bom? Então, é dessa forma que ocorre, manda pra lá, eles avaliam, você efetua o pagamento via Paypal, eles mandam de volta um outro drone pra você, ou o seu próprio drone arrumado, tá bom? O tempo que vai demorar isso, ainda nós não sabemos que é um produto novo da FIM, tá bom? Eu me refiro ao produto ao FIM Premium Care, tá certo? Quanto tempo vai demorar? Não sei, ainda não sabe, né, porque depende do tipo de avaria, tá bom? Mas, eu acho assim, pessoal, sinceramente, é de cada um, né, se eu teria ou se eu não teria, né, eu comentei com algumas pessoas, algumas pessoas acharam isso muito interessante, né, embora que por enquanto seja um lugar distante pra você enviar, mas logo logo vai estar em outros armazéns e vai ser muito melhor, né, vai ser um negócio legal, tá certo? Isso é bacana, né, porque você, principalmente você que trabalha com produto, a gente sabe que quando a gente trabalha com drone, a gente acaba precisando desse tipo de serviço, tá certo? Um serviço aí de uma espécie de uma garantia estendida pra o seu equipamento. certinho, então pessoal, conforme vai chegando mais informações, eu vou atualizando vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo aqui nos comentários, que aí, conforme for o tipo de dúvida, eu envio lá pro pessoal lá da FIME, né, e aí o pessoal responde, eu respondo via vídeo aqui pra vocês também, tá bom? Mais uma vez, eu lembro vocês que o link do FIME X8 SE 2020 está aqui embaixo na descrição, por enquanto, na data de hoje, na madrugada de hoje, ele está ainda em pré-order, tá? Pré-order, pra você que não sabe, é o que? Você faz a reserva do seu drone, ou seja, você compra ele e você consegue, e quando ele tiver, a FIME começar a entregar os drones, que eles estão produzindo os drones, né, quando eles entregarem os drones, começar a entregar os drones, você recebe o seu, da mesma forma que aconteceu com essa aqui, isso aqui eu comprei na pré-order, tá bom? E aí depois, e foi rapidinho, eu já recebi o meu drone aqui em casa, e estou aqui com ele até hoje, bonitinho, show de bola, certinho então pessoal, curte drones, se você gosta do assunto, então se inscreva agora aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo.